Música A folia no Araguaia promete ser animada e em Porto Alegre do Norte 5 bandas e um DJ farão a animação dos foliões, confira a entrevista Porto Alegre do Norte vem fazendo o 8º Carnapã consecutivo de rua Esse ano a gente estamos aí na expectativa de fazer um dos melhores carnaval do Araguaia Sempre Porto Alegre teve um dos melhores carnaval do Araguaia E esse ano a gente vem trazendo aí 3 bandas da Bahia, sempre foi a pedido da sociedade porto-alegrense para trazer as bandas da Bahia Vamos estar trazendo 3 bandas da Bahia e uma banda do Goiás E claro também as bandas locais, os DJ locais vão estar animando os 4 dias de festa em Porto Alegre do Norte Nós teremos a presença do Rastro Chinelo de Vitória da Conquista da Bahia No domingo temos Patrulha do Samba de Salvador da Bahia Na segunda-feira temos Swing da Coab, que todos aí já conhecem, é de São Miguel do Araguaia E na terça-feira para fechar nós temos aí o Bom Balanço, que é também de Salvador na Bahia São bandas todas com mais de 15, 20 componentes E por isso é uma estrutura muito grande, a gente vai estar montando a estrutura de palco e som esse ano de Frente do Ico Gelo E ainda temos Forró Sacanagem todas as noites, que é uma banda que é da cidade, mas uma banda também que é sucesso por ano que passa E vamos ter também o DJ Djalma, claro que vai ser uma das grandes atrações todos os dias antes das bandas entrarem a animação do DJ Djalma Esse ano temos a premiação de 4 mil para o primeiro lugar e 2 mil para o segundo Nós temos três blocos que vão apresentar, que é o bloco da Fazenda Rio Preto, o bloco Me Leva e o Tropa Louca Os blocos estão se movimentando, estão se organizando, a gente se reuniu semana passada Terça-feira vamos se reunir de novo e vamos estar explicando a importância que queremos fazer um carnaval sadio Um carnaval para todos, um carnaval que realmente seja só folia e só alegria A cidade com o Fresa foi uma cidade que sempre participou de carnaval conosco A gente sabe que esse ano vai ter carnaval aqui, mas vocês que queiram nos visitar Agora em momento até melhor, todo asfaltado a BR-158 até Porto Alegre do Norte E quero dizer que vai ser um carnaval seguro, um carnaval de alegria E mesmo o governo não tendo aceitado esse repasso às emendas dos deputados Não que a gente está falando mal do governo, mas a gente sempre é parceiro do governo Lá em Porto Alegre vai continuar as mesmas bandas, os mesmos shows que nós anunciaram As mesmas atrações não vai diminuir nada A prefeitura vai fazer com recurso próprio e nós vamos fazer o evento acontecer em Porto Alegre do Norte O Asli Wernick da redação da TV Araguaia